Puxa, vamos? Vamos? Sabia, Isaac? Olha aqui, papai. Quando seu pai tinha a sua idade, seu pai já trabalhava na roça já. Já tinha um inchado, igual essa daqui, ó. Essa daqui é essa? Seu pai já trabalhava na roça, tinha um chapéu de couro, subia, capinava o café. Seu pai, quando começou a trabalhar, já tinha a sua idade. Olha aqui, papai. Tinha a sua idade, trabalhava na roça, capinando café, até certa idade. Depois de certa idade, foi pro Pará. Foi trabalhar de carregar madeira pra serraria. Depois foi embora do Pará e foi trabalhar de vendedor de pururuca na estação de trem. Sabia, meu filho? Sabia, não? Não tá nem dando ideia, né? Sim. Ah, sabia? Então, o pessoal vê essa carinha bonitinha, pensa, isso nunca trabalhou na vida. Mas não sabe o quanto o papai trabalhava, né? Vai lá. Puxa firme aí. Isso. Tchau.